Dona Lili, por favor, não pode fazer um chá mais forte? Não posso, Sr. Ari. É por causa da sua pressão, então me desculpa. Eu mereço, eu mereço. Eu já não sei mais quem é o chefe dessa casa. Pai, ela tá certa. Viu só, minha filha? Eu já sabia, hoje é o primeiro dia. E o Sr. Cesar não está aqui para ter um negócio. Ele não tem responsabilidade. Pai, ele já levantou e deve ter tomado banho. Daqui a pouco ele vai descer, sério? Acho bom. Porque eu queria ver a cara dele na hora que eu falar o que pretendo fazer com ele no primeiro dia. Você não acha que está exagerando, pai? Não, isso nem é suficiente. Olha, tá vendo. Como é que as pessoas acordam tão cedo para ir para a academia? Eu não entendo. Bom dia, Cesar. Senta aqui, meu filho. Parecem muito felizes hoje. O lance de treininha era brincadeira, não era? Eu vou começar o meu próprio negócio. Eu espero isso algum dia, meu filho. Bom, espero mesmo. Me dá a sua carteira, por favor. Por que, pai? Só me dá. Aposto que vai me dar dinheiro. Vamos ver. O que você está fazendo? Olha só. Esse aqui... É o seu dinheiro para a semana. E esse é o cartão do ônibus. Ô, pai, por que não me mata logo? Não me tortura assim. É melhor me dar um tiro. É, olha só, Cesar. Eu só quero que você aprenda sobre a vida, filho. É, me dá a chave do seu carro também. Sem chance, nem pensar. Esse carro já é meu. Eu já tenho direito sobre ele, tá? Eu não vou te dar, não. Desculpa. Me dá logo, por favor. Ô, pai. Me dá. Tá bom. Toma, pai. Quer meu casaco também? Não, pode ficar. Mas me dá o relógio. Tudo bem, eu já entendi tudo, pai. Ninguém vai saber que eu sou rico. Tá legal. Eu não vou ser o filho do dono. Tudo bem. Já entendi. Cesar, o papai tá certo. Ninguém vai acreditar que um trem me tem um carro de luxo e um relógio caro. Você não acha? Seis meses, filho. Seis meses. Depois disso, tudo que eu tenho vai ser seu. E vai poder fazer o que quiser. Obrigado, pai. Olha, eu já tô indo, gente. Até mais, pai. Até mais tarde. Tchau, paizinho. Eu não tô com fome, eu também já vou. E não perde o ônibus, hein? Toma o café da manhã e toma cuidado com o seu dinheiro. Come um pãozinho, pelo menos, tá bom? Obrigado, pai. Eu vou ficar bem. Tá lá. Você tem que receber o mesmo tratamento que todo mundo, senão não vai aprender. É sério. Eu ainda não tô acreditando que ele pegou meu carro e meu relógio também. Todo mundo vai saber que eu sou rico. É só olhar pra mim. É essa arrogância que você tem que perder, Cesar. Opa, o que é isso? Não entra. Eu não posso levar você. Mas então como é que eu vou trabalhar? Vamos pensar um pouquinho. Você tem o bilhete, o ponto de ônibus fica bem ali. Vai pro ponto, usa o seu bilhete, pega o ônibus e vai pro trabalho. E eu acho melhor você ir, viu? Porque senão você não vai sentar. Não vai ter lugar pra você e você vai ter que ir em pé. É difícil? Então tenha um bom dia. Obrigado pela ajuda. Eu tenho que dar um jeito nisso. Peraí. Eu posso fazer eles me demitirem de lá. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Legenda Adriana Zanotto